Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do nosso canal, hermosão, estamos indo em uma loja para a gente dar uma olhada em movens, alguns movens para a nossa casa, que a gente está precisando comprar, mesa é uma delas, a gente como vocês sabem a nossa mesa é de 4 lugares, não comporta a nossa família E chegou o momento, né gente, vamos lá ver se a gente encontra algum lado do nosso gosto, estava tendo um solzão aqui, gente, agora são as 9 horas da manhã, né B? 9 horas 9 horas agora, aí a gente está indo até lá, as meninas estão na escolinha, só está eu e o marido aqui, e daí eu vou gravando para vocês tudo o que for acontecendo por aqui, as novidades E vai vir muita coisa legal, gente, chegou o momento da gente dar um up na nossa casa, deixar tudo do nosso gosto, assim, o nosso jeitinho, né amor? É um sonho para a gente, e a gente vai fazendo conforme a necessidade do momento, né, conforme as condições do momento também, e vamos lá gente, vamos lá comer esse vídeo, espero muito que vocês gostem E vamos lá gente, vamos lá Olha meu marido, gente, é muito gato, hoje eu tenho que mostrar ele, ele está lindo, eu estou só admirando a beleza aqui Ele está usando a jaqueta da sonha, hein, da sonha Está todo chiquezão aqui, né B? A gente acabou de chegar aqui, vou mostrar para vocês a loja que a gente vai Olha gente, essa é a loja que a gente vai ver Tem de tudo aqui, a gente sempre gosta de comprar os móveis, as coisas para a nossa casa nessa loja, loja 100 Bastante opção, né B? Olha só gente, que lindo esse sofá Muito confortável, confortável bem, provado, é Olha o valor dele aqui Eu gostei gente, sofá de canto a gente nunca teve Eu acho que ficaria legal na nossa sala A gente vai trocar o nosso sofá, que o nosso está bem velhinho 400 anos já, né B? Está precisando, o encosto dele já não está mais legal, não está tão confortável E é pequeno também o nosso, né? A gente tem um só Daí, para caber a família toda, precisa de um maior Isso é bem gostoso, já gostamos Olha só, que lindo esse aqui Gostei dessa cor, gente, cinza é muito lindo Está lindo esse modelo O outro é mais confortável, né? O encosto, bem mais confortável Mas eu gostei desse aqui Ai, eu acho bonito o sal assim com poltroninha também Deixa eu dar uma olhadinha no preço dela 588 Bonitinha Esse sofá é lindo Ai, bem grandão Bonito também Deixa eu ver se é confortável É confortável, gente Também essa cor está bem bonita Marrom, não sei se eu gosto muito, gente O bom para a gente ter criança é que não suja, né? Não parece sujeira tão facilmente quanto os outros mais clarinhos O meu é nessa cor, assim, que eu tenho lá em casa E suja demais, gente Demais, demais Daí eu fico pensando em não comprar dessa cor Nossa, que lindo esse Está bonito também Tem bastante opção, gente Muita, muita opção Esse é menorzinho Assim, essa cor já não gosto Esse aqui é super confortável Esses dias eu vim aqui E deitei nele, gente É o mais macio de todos Muito, muito confortável Maravilhoso E essa cor é linda também Ele é retrátil Reclinável Lindo, gente Lindo, lindo, lindo Amei Acho que esse aqui ficaria muito show na sala, né? Daí talvez seria bacana a gente pegar uma Apesar de ser bem grande Cabe todos nós Eu acho que ainda assim vai ficar meio vazio na sala Daí seria legal se a gente pegasse uma poltroninha, né? Pra colocar do lado, sabe? Pra deixar a decoração bem legal Bem assim preenchida a sala, né? Lindo, lindo A gente vai aproveitar pra deixar já a sala toda completinha Acho que a gente vai olhar painel também Que a gente não tem A gente tem um móvelzinho Tipo um rackzinho, né? Aí é bem pequenininho Então a gente vai colocar um painel assim É pra TV Então a gente já vai comprar o jogo completo Da sala Olha que bonito aquele Que lindo, gente Bem diferente esse aqui Nossa, que diferente Eu achei bonito Tem esse detalhe assim de madeira Maravilhoso Estante, home, padrão White Lindo Muito lindo Deixa eu ver outros modelos Assim também é bonito Tá com preço muito bom isso aqui Ó Metade do preço do outro Gostei Deixa eu ver se o material é bom Assim é bonito também Pra colocar Enfeitinho, né? Aí põe a TV Eu não gosto muita coisa, gente É assim Seria mais a TV Um vasinho de flor Algum Decoraçãozinha bem básica Sabe? Eu não gosto de muita coisa, não Sou bem Bem básica Esse aqui tá 1268 Bonito também Esse aqui tem espelho, gente Que lindo Muito bonito Pequenininho, né? Tá 918 Mas é uma gracinha Bem bonitinho Pra colocar enfeitezinho aqui em cima Gostei, gente Acho que com um sofá cinza Esse aqui ficaria muito bonito Bem legal Esse é bem grande Ó O Rony fica pequeno No sofá Ah, que gostoso Tá confortável, amor? É? 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 Esse aqui É um detalhe, né? Maravilhoso A cor desse aqui é bonito também Uhum Não suja tão facilmente, né? Bonito Confortável, né? Muito confortável Tá, gente Uma coisa que a gente vai precisar comprar É sugar Esse aqui Tá 598 Eu achei que era mais caro Lindo Inox É simples, né? Mas vai precisar Aí Só que eu não vou pegar agora, gente Nessa compra aqui Eu não vou levar Porque É o nosso armário da cozinha Ainda não tá pronto Então eu vou esperar Ficar pronto E daí eu venho comprar Porque se não é comprar Pra ficar lá parado, né? E vai demorar uns dias ainda Pra eles entregarem Os planejados da cozinha Tem no preto Aqui também Deixa eu ver Esse é 80 centímetros Ah, é 80 centímetros Inox O meu vai ter que ser inox Mesmo porque ele Pra combinar com a geladeira, né? Minha geladeira é inox Aí tem preto Deixa eu ver se tem mais opção aqui Ah, não Só tem o branquinho Esse aqui é menorzinho também É 60 centímetros Tem que ser aquele mesmo de 80 Gente, acabamos de sair da loja E eu aproveitei e comprei também Ó, uma escova secadora Eu tô querendo faz tempo, gente Eu tenho três meninas Acho que vai ser super útil É, pra finalizar o cabelo Sabe? Então eu achei que tava um preço muito bom Também tava em oferta Então aproveitei Compramos também o kit de sala Ai, gente, tô ansiosa pra chegar Mas daí depois eu mostro pra vocês, né? Quando chegar E a gente comprou também Um jogo de cozinha De mesa Maravilhoso, gente Do jeitinho que eu sempre sonhei Nossa, nem acredito Daí depois eu vou gravando pra vocês Acho que a gente vai almoçar agora Em algum restaurante também E é isso Olha o cardápio de hoje Feijoada Posta de tilápia Frango E carne de panela Vamos comer agora Pegar uma saladinha gostosa Feijoadinha fresquinha, gente Que delícia Olha só Que feijoadinha no capricho, gente A feijoada daqui é uma delícia Aí peguei aqui um ovinho Um filezinho de peixe Vinagrete Esse aqui é meu pratinho Pratão, gente Agora vocês vão se assustar Porque eu como super bem E olha meu marido Olha só o pratinho do meu marido, gente Ele pegou bananinha frita Ovo Mesma coisa que eu A diferença é que ele pegou bananinha frita E eu peguei filezinho de peixe Só que o meu prato Tá bem maior que o dele, né Olha a diferença Meu maridão Não é fitness Aí a gente pegou suquinho aqui Suco de tangerina Que é muito gostoso I used to stay up all night Trying to find my place Chasing neon lights And looking for some kind of trace To lead me out of darkness Give me a little faith Something to make me stronger Someone who could like the way Then you came to me And you gave me reason I almost can't believe it Every time we touch I feel at home There's no way I'd ever let you go When you put your hands in mine I know I'm gonna be alright I don't know what you do to me But I feel like I am wake up in the sky When you put your hands in mine I know I'm gonna be alright Cause when we touch is when I really come alive Já terminamos o almoço, gente Que delícia Meu Deus Comi demais Exagerei Deixei até um pouquinho no prato Tá muito bom Feijoadinha Top, assim, no ponto, sabe Eles colocam É... Como que é o nome daquele temperinho? Coentro Gente, eu gosto Gosto de coentro Ficou muito gostoso Suquinho de tangerina também tá muito bom É marca Xandô, né? É, Xandô Gostoso, hein? 100% suco Muito bom Tem um sabor bem forte, né? Maridão comeu também Hoje ele tá fit, né, gente? Que tá dodói Ele dá até risada Tempo toda a boca Ele tá fit, né? Não é que ele tá dodóizinho, né? Uma tosse Que misericórdia Aí não tá nem sentindo o gosto da comida direito Né, amor? Ele tá sem graça Mas eu gosto de gravar ele Agora a gente já vai pra casa A gente peguei aqui Levando suco Que a gente não aguentou Ele é de um litro e meio E peguei marmita também Pra levar pra mim Como eu não fiz almoço Daí vou Levar marmitinha pra ela De feijoada Que ela ama Estamos aqui, ó No açougue O marido tá ali Resolvendo umas coisinhas No caixa Agora são 11h30 Vou pegar um docinho Aqui pra mim, gente Aqui no açougue Tem esses docinhos Esse aqui é pé de moça Pingo de leite Paçoquinho Eu gosto de paçoquinho também Mas hoje eu tô com vontade Com esse de banana Acho que eu vou pegar aqui De bananinha Muito gostoso Gente, esquentou demais Tirar aqui a minha blusa Essa blusa é muito quente Ai, vou pendurar aqui E essa camiseta que eu tô A gola dela é muito alta Preta também Então esquenta muito Cadê meu doce? Esse é o meu docinho Será que o marido levou? Acho que ele jogou aqui atrás Achei o doce Desse aqui de banana Eu nunca comi Vamos ver se é bom Eu sozinho É bom Ele parece meio gelatinoso Mas é gostoso Ele não é A bananinha mesmo Sabe? Parecendo um doce de banana Não acho que ele tem Alguma coisa assim Pra deixar ele Nessa consistência Mais estilo gelatina Mas é bom Já estou em casa Cheguei e já fui Direto lavar a loucinha Que tinha ali na pia Tá pra mim guardar ali ainda Mas daqui a pouco eu guardo Mas a bancada tá toda limpinho E já tá quase no horário De buscar as meninas na escola Esse barulho de fundo É o Rony com a Milene Assistindo TV A Mi também já almoçou Comeu uma armitinha de feijoada Que a gente trouxe pra ela E daí gente O que eu vou fazer agora? Vou preparar Uma receitinha De 40 do Nordeste Não sei se vocês já ouviram falar Se vocês já comeram Eu também não comi Não sei se é bom Vai ser a primeira vez Eu vi que é super rápido Facinho de fazer Ele é tipo um cuscuz doce Mas fala 40 do Nordeste O cuscuz Eu estou querendo fazer Mas eu estou sem a cuscuzera Gente, não comprei a cuscuzera ainda Então ainda vou fazer cuscuz Gente Mas hoje Pro nosso cafezinho da tarde As meninas daqui a pouco Chegam com tanta fome E eu vou preparar Esse 40 do Nordeste Pra gente ver Se vai gostar Eu conto pra vocês Então vocês vão acompanhar tudinho Bom gente Peguei uma panela grande Vou ligar aqui o fogo Tem que ser uma panela assim Maiorzinha Pra gente poder Mexer tranquilamente Tá? Daí eu vou colocar aqui 4 xícaras De 250 ml De água Vou adicionar 2 colheres Bem cheias De açúcar cristal Essa que eu estou usando É orgânica Vou usar Uma colherinha Dessa aqui De sobremesa De sal Uma colher De margarina E vou adicionar 2 colheres De leite em pó Agora a gente vai misturar Todos os ingredientes A hora que a água Começar a ferver E ele estiver bem homogêneo Sabe? Bem misturado A gente vai acrescentar O próximo ingrediente Vamos lá ver se vai dar certo Agora que já derreteu Toda a margarina Dissolveu Todo o leite em pó A gente vai acrescentando Aos poucos O flacão De milho Vai mexendo Sem parar Pra não empelotar Tomara que eu consiga Chegar No ponto ideal Gente Esse aqui é o ponto Tá bem cozido Então eu vou transferir Pra uma forma Pra ele ficar assim Bem modelado Bem bonito Em formato de bolo E parece que o sabor Tá ótimo Gente O cheiro aqui Tá bem gostoso Vamos ver se deu certo Vou transferir aqui Pra essa forma Daí eu vou modelar Dar uma apertadinha nele Enquanto ele esfria Ele vai assentando Sabe gente? Dá pra desenformar Depois Gente Sabe o que eu fiquei imaginando? Se tivesse um coco ralado Em casa Eu acho que ficaria perfeito Bem gostoso Com coco Como eu não tenho Eu não coloquei Senão eu teria colocado Apesar de ser a primeira vez Que eu tô fazendo Esse 40 Vamos ver, né? Eu acredito Que vai ficar bem gostoso Deu pra O tempo de fogo Que ele ficou Deu pra cozinhar bem É a massa do flocão Tá bem macio Então dá uma apertadinha Pra ele não ficar com ar E depois A hora que der uma esfriadinha Daí a gente já Desenforma Eu mostro pra vocês Depois De desenformado Passar um Cafezinho Tô querendo fazer um Passar um cafezinho Ali na máquina Desenformei 40 Gente Olha só Que delícia Saiu certinho Da forma Ficou maravilhoso Agora eu vou fatiar Um pedacinho aqui Experimentar, né? Mas antes Vou passar aqui Um cafezinho Pra gente Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Vamos lá, gente É gostoso É gostoso Eu imaginei Outro sabor É porque eu acho Que eu tô acostumada Com bolo, né? É Eu imaginei Senti Um gosto De bolo Mas é bom Bem suave De açúcar E de Sal também Dá pra passar Uma manteiguinha Uma geleia Dá uma incrementada Mas eu gostei Muito bom Vou passar aqui Uma Manteiguinha Nele Pra ver O que eu acho Se eu acho Fica mais gostosinho Gente Com manteiga Fica muito melhor Muito melhor Amor Gente Pura eu não gostei Mas com manteiga Eu gostei Ficou bom com manteiga, né? Que aí realça O sabor dele Porque ele tá bem leve De sabor Né? Você gostou, Adi? É muito bom? Com o que você gostou mais? Com manteiga Ou sem nada? Com manteiga? Tá com vergonha, né gatinha? Manteiga 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 Cause I gotta say, you're looking like a gift for me Wrapped up nice and neat, baby Get in my way now, don't be shy We'll be here dancing day and night Get in my groove now, don't be shy Cause I got this and some of my favorite things You could be the part where it all begins You could be the first and the second and the third Then the rest of it You could be one of the things I love Sunday morning breakfast with my bedroom door lock Feel like everything that has a cherry on top Get on my list of the things I love, love, love You could be the one I trust But the second chances there are nothing for us I like it all with the cherry on top Be one of the things I love We don't have to move so fast Baby, I will show you how you can catch my vibe Been right away, got so much time Looping in the blurry lights Get in my way now, don't be shy We'll be here dancing day and night Get in my groove now, don't be shy Cause I got this and some of my favorite things You could be the part where it all begins You could be the first and the second and the third Then the rest of it You could be one of the things I love Sunday morning breakfast with my bedroom door lock Feel like everything that has a cherry on top Get on my list of the things I love, love, love You could be the one I trust But the second chances there are nothing for us I like it all with the cherry on top Be one of the things I love The things I love Be one of the things I love The things I love Cause I got this and some of my favorite things You could be the part where it all begins A Diana, gente, tá aqui, ó Acabei de recolher a roupa e ela tá aqui no fundo Brincando com a Vandinha O Rony deu uma varridinha aqui no quintal Tá limpinho A Vandinha ama, brinca com ela Ela fica puxando a corda, né? E a Vandinha ama Olha, ela não desgruda, né? Vandinha tá crescendo Olha o galo cantando Vandinha Alô, mãe, que coisa bonita Que coisa bonita Aí vem todos, vem com a mãe, vem Aqui, aqui, Julie Julie Julie, Lu Essas são minhas três roupas, gente A Vandinha, a pequenininha da casa Vandinha Vem, Lu Essa é a Julie Na Bulldog Elas não param, né? Cadê a Lulu? Vem Vem, Lu E a Lulu? Oh, meu Deus Minhas gordas Tá uma tarde tão linda, gente Olha só Pôr do sol Bem, abençoado Lindo, gente Olha que gostoso Céu tá maravilhoso Fizinho de tarde Agora é umas cinco e pouquinho da tarde, mais ou menos Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, gente Eu tava aqui recolhendo a roupa e só admirando Olha só Essa planta, gente Como ela tá linda Meu Deus Eu até esqueci o nome Vou deixar aqui na tela o nome dela pra vocês Mas isso Gente, vocês acreditam que aqui Tem um toco aqui embaixo? Acho que não vão conseguir ver Ó Tem um toco de madeira Ai, dá até medo Um toco de madeira Aí a gente plantou ela E ela tá assim Esparramando por tudo Olha só Que coisa mais linda E ela dá umas florzinhas Bem miudinhas Lindas Maravilhosa, gente Que coisa mais linda Ela amou esse cantinho É na frente de casa, né E ela forrou todo Tem uma flor aqui Que é... Eu acho que é Jade Que nasceu aqui assim do nada, né Porque ela não faz parte desse toco Mas ela tá muito linda Toda esparramada, gente Queria muito mostrar pra vocês Que eu tô achando ela maravilhosa Bom dia por aqui, minha gente Acabei de tomar um banho Tô com essa toalha aqui na cabeça E sabe o que eu queria mostrar pra vocês? É... Nesse mês eu fui no... Açaí atacadista Fazer as nossas compras do mês Daí, gente Comprei um kit de shampoo E máscara de hidratação Da linha Elceve Eu vou mostrar aqui pra vocês Não gostei, gente Até lavei meu cabelo agora com ele Porque eu fico até com dó Assim, sabe? Porque eu comprei um frasco grande E já é acho que a terceira lavagem já Que eu lavo E eu não... Gente... Não... Desaprovei, sabe? É... Eu não sei o que acontece Parece que ele resseca muito o cabelo Parece assim que... Parece aquele shampoo detox, sabe? Que ele tira toda a oleosidade assim do cabelo Limpa muito bem Porém, a máscara de hidratação Que promete hidratar o cabelo Não faz hidratação, sabe? Então, a linha pra mim está desaprovada Se o shampoo ainda fizesse essa limpeza E depois a gente viesse com a máscara E hidratasse E ele ficasse bonito Joia, né? Mas não ficou, gente Então, assim, eu gosto de trazer pra vocês Essas resenhas de produtinhos também Porque eu sempre mostro produtos pra vocês Que eu compro, né? Que eu indico E às vezes é bom falar também Daqueles que não está aprovado, né? Pelo menos por mim Como o meu cabelo não deu certo Já comenta aqui se vocês testaram essa linha E se no cabelo de vocês ficou bom Porque pra mim Ele ressecou muito, gente Parece assim Que meu cabelo ficou muito seco, sabe? Muito seco E meu cabelo nunca foi tão seco assim Então não gostei do efeito Que ele deixa no cabelo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, gente Da linha Oceve Eu já usei vários Inclusive aprovo vários Eu acho muito boa essa marca Gostei do hidra e alurônico Agora esse aqui Que é o novo Que é o puri e alurônico Eu não gostei Aqui está falando que É pra raízes oleosas Comprimento desidratado Que ele purifica o couro cabeludo E hidrata até as pontas Mas, gente Não foi isso que aconteceu Ele limpa muito bem Mas deixando o cabelo Assim, extremamente ressecado Sabe? Não gostei E aí depois eu usei a máscara Que é essa aqui, ó É de tratamento Né? Ela está falando que Ela hidrata profundamente Sem pesar E é pra raízes oleosas E comprimento desidratado Ó A textura da máscara É muito boa Ai, deixa eu ver Se eu consigo aqui Abrir pra vocês Ó São ótimas as texturas Das máscaras, né? Mas pro meu cabelo Não funcionou, gente Não sei o que que houve Sabe? Não se deu bem É um dos primeiros Da linha Eu serve Que não se dá bem Com o meu cabelo Daí hoje eu lavei Sabe? Eu comprei, gente De 400ml Porque eu olhei E fiquei com dó Falei, bom Vou testar mais uma vez Tal, né? Mas na lavagem A gente já percebe Sabe? Na hora que a gente passa o shampoo Já percebe que assim O cabelo ele fica Muito seco Sabe, gente? Muito seco Na hora que enxágua Daí passei a máscara E vou secar agora, né? Mas eu já até vejo Como é que vai ficar, gente Igual das outras vezes, né? Eu que insisti pra ver Mas por isso que eu queria Falar pra você, né? Pra vocês Fazer a resenha aí Dos produtinhos Porque pro meu cabelo Não funcionou Quero mostrar pra vocês Aqui também, gente A escova secadora Da Mundial Que eu comprei Vou abrir aqui ela E mostrar pra vocês, gente Essa aqui, ó Escova secadora Chrome Pink Pink Line Eu acho que fala assim, né? Ideal pra alisar Modelar E dar volume Gente, é muito boa Ela aquece bastante Ela tem tecnologia Infravermelho Que evita O ressecamento Dos fios Na hora de modelar De secar o cabelo, né? É, gente Muito maravilhosa Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Olha só Que linda Que ela é, gente Eu amei A cor dela Aqui ela tem O cabo giratório 360 graus Aqui é O controle de temperatura, né? Tem três temperaturas As cerdas dela São macias Ela tem Revestimento cerâmico É maravilhosa, gente Maravilhosa E ela aquece super bem Esquenta super bem E é bom, né? Dela ter esse Essa tecnologia Infravermelho Que não resseca Os fios, né? Na hora de modelar O cabelo, gente Gostei bastante Gente Tô aqui no supermercado Vim fazer algumas comprinhas Peguei ali um pacotinho De camarão De 400 gramas E um de salaminho Pode Pão de mel? Pode Põe lá no carrinho Só a Diana Que veio comigo Deixa eu ver aqui, gente Que eu vou precisar Vou levar Um suco Maguari Esse aqui, ó Pra fazer Mousse de maracujá Que aí fica muito gostoso Com esse aqui É uma delícia Põe lá pra mamãe No carrinho Põe Vou levar Um suquinho de uva Esse campo largo É muito bom Suco de uva Tinta integral Muito bom Tá na oferta Por 10,90 Essa é da Nestlé Da Nestlé Tá 4,99 Mas a mamãe Quer o leite Pra fazer a receitinha É, tem que ser o leite Vou pegar da Nestlé Esse mesmo, né, filha? Deixa eu ver É esse aqui mesmo Essa Peguei pãozinho Francês Também Vou levar Essa torradinha Aqui, ó De cebola e salsa Pra fazer petisquinho Ó Ela tá 3,69 Vai pôr Ela quer pôr tudo No carrinho Mãe Essa é que tá gostosa É muito boa, né? Esse é integral, amor Vocês não gostam desse Vou levar um bolinho Desse aqui Oi, amor Peguei aqui Esse pão da fazenda Que é muito gostoso Parece um pão caseiro Mesmo, gente Eu sempre pego Quando eu venho Nesse supermercado É uma delícia A Diana escolheu Esfolhadinhos também Pra gente tomar Um cafezinho Daqui a pouco As meninas gostam É, eu gosto dessa Que é muito gostoso É muito gostoso, né? Eu também pego Essa bolachinha Eu nem tô gostando Ela é de mel Pão de mel, né? Vou pegar aqui Um iogurte também Pras meninas Deixa eu ver Qual que eu vou levar Elas tão gostando Bastante de tomar Esses assim De garrafa A Diana dançando Tá dançando Aqui no mercado, né, Di? Esse é gostoso Uma delícia Quer levar? Pega dois Então desse Pega esse aqui Com caramelo Esse é morango Por baixo Você prefere com caramelo Ou com morango? Pega pras meninas também Com caramelo Acho que é mais gostoso Então pega dois Desse aqui Pronto Vou levar aqui Um creminho de ricota Tem chantilly, né, filha? É pra decorar bolo, né? É pra decorar bolo Muito bem Muito bem Vou levar um queijinho Desse aqui também Provolone Mãe, que queijo? Que rosa Esse rosa? Deixa eu ver Qual é o nome do queijo Tá na frente Vira a frente Vira Olha lá É reino Cri Reino Queijo reino A gente vai levar esse É gostoso, tá bom? Prontinho, gente Já peguei aqui Tudo que eu precisava Agora eu já vou Gente, estamos aqui Na sogra Parada na sogra O Rony tá ali No fundo tocando Teclado Super concentrado E sério Vou mostrar pra vocês Olha como essa mesa Está farta Graças a Deus Que delícia Só tem delícias Nessa mesa Torta de frango Da vovó Que tá muito linda De ontem A vovó fez essa torta Esse você que trouxe Pra vovó, né? A vovó fez um pãozinho De queijo No capricho Aqui, gente Que delícia A mamãe trouxe pão Vamos tomar nosso café gostoso A Mimi tá aqui Oi, gata Tomar chazinho da vovó A vovó colocou chazinho aqui Olha que delícia Oi Eu quero abrir Pode abrir Deixa a mamãe te ajudar Pera aí Tá bom chazinho da vovó? Alice Vem comer, filha Vem tomar cafezinho É gostoso, vó Nossa, é tão bom, né, mãe Tomar café É gostoso, né? Que bom O papai sabe Tocar teclado Tocar teclado Tchau. Gente, já estamos em casa. Deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez, né? Fui mostrando no mercado, mas vou mostrar aqui de novo. Aqui é uma alface que meu irmão deu pra mim. Olha que linda. Da horta dele. Aí aqui tem melancia, pão, pão da fazenda, camarão, chocolate, bolinho, pão de mel. Peguei um salaminho italiano, um queijinho provolone, essa azeitona aqui recheada com pimentão, torradinha de cebola e salsa, ovos, suco de uva integral, esse concentrado de maracujá, morango, uvinha. Essa uvinha sem semente que é muito gostosa. E esses fulazinhos aqui, que a Diana já pegou um. Aí ficou esse aqui, que é das meninas, né? Da Alice e da Milene. Aqui, gente, tem uma canjica que a minha mãe fez hoje e mandou aqui pra mim. Olha só que delícia. Ela tá super cremosa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente, que delícia. Ela fez com o coco. Tá maravilhosa. Ela faz sempre bastante e aí ela manda pra mim. Muito gostoso, gente. Deliciosa. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a minha jantinha. Que ela tá bem maravilhosa. Fiz aqui um filézinho de frango. Grelhadinho. Não quis fazer ele empanado. Eu gosto assim, grelhadinho na frigideira. Bem douradinho. Um feijãozinho novo, ó. Fresquinho. Olha só que delícia, gente. Eu coloquei bacon. E tá maravilhoso. Hum, eu gosto do caldinho assim, ó. Bem encorfado. Tá saindo tanto vapor, fumaça, que não dá nem pra vocês verem, né? Mas tá top, gente. Gente, maravilhoso. Bem temperadinho. Coloquei salsinha, cebolinha. Então tá muito bom. Arrozinho soltinho. E aqui tem um suquinho de morango natural. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlogão. Mostrei toda a nossa rotina. Fiquem ligadinho nos próximos vídeos que vai vir bastante novidade por aí. A hora que chegar os lovens eu vou gravar tudo pra vocês. Mostrar tudo pra vocês. Então acompanhem os próximos vídeos, tá bom? Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.